Meus amores, olha aqui nossa mesa farta, graças a Deus temos bolo de chocolate, chocomousse, bolo de chocolate com beijinho, o nosso chefe, temos macarronada, ai meu Deus, caiu aqui, desculpa, eu como torta salgada de liquidificador, mais macarronada, arroz, feijão, meu Deus, que arroto dela, desculpa. Verdurinha, maionese, essa torta aqui, olha gente, que eu fiz de mousse de maracujá com chocolate raspa de limão, e eu vou mostrar um pouco pra vocês aqui a nossa farra, vai ser muito legal, vai vir lasanha por aí, churrasquinho ainda, tá? Infelizmente a mesa aqui não coube, né? Quer dizer, infelizmente, graças a Deus, então depois eu mostro mais pra vocês. Meu Deus, amor, interrompa esse meu vídeo. Ana Ângela, dê um oi pro meu canal. Oi. Oiê. A gente tá aqui esperando os fogos, né, Ana Ângela, que falta quatro minutos pra meia-noite, então acompanha aí com a gente. Feliz ano novo, meus amores. Uhul. Que lindo. Sofia tá morrendo de medo dos fogos. Amor. E aí, Feliz ano novo, galera, nossa. Olha, meus amores, temos bolos. Tortilete de mousse de maracujá com chocolate raspa de limão. Aqui a gente tem torta salgada, que delícia. Arrozinho, feijão, feijão. Um franguito, maionese. Temos mais franguito, macarronada. E essa turma aqui tirando foto. Meus amores, olha que eu tô linda. Olha isso. Gostaram? Vou deixar uma foto pra vocês do meu look completo. Tô com medo. Lá no meu Instagram, tá bom? Olha, chegou aqui, minha irmã, come demais. Hi, guias. O pessoal é uma trança. Por quê? A gente fez um trança. Vamos gravar aqui no canal. Minha amiga fugiu. Ai. Vai gravar. Minha avó. Minha avó, é bem pequenininha. Minha vovó. Meu Deus, a gente tem que orar antes de comer. Vó, as fomeadas. Esse povo já existe. Vamos orar, vamos orar. Vem orar, povo, as fomeadas. Minha mãe, que nunca quer aparecer. Eu já é ano novo, mãe. Aparece no meu canal. Mãe. Como que a senhora fez esse fogo, vó? Eu subi na laje, peguei o pau, cortei o palá, não tem o meu, não tem o fogo, não tem o cavalo, não tem o cavalo, não tem o pão, só tem o patinho, não tem o pão, só tem o pão, só tem o pão e o pão. Palmas pra zozó, palmas, vó, pão fez o fogo. Oi, meus amores. Olha aqui, tô aqui, gente. Essa noite foi muito maravilhosa, a noite do Réveillon. Mostrei um pouquinho pra vocês. E eu fui dormir, era 4 horas da manhã. Por que eu não consegui amanhecer o dia? Porque eu passei o dia todo fazendo comida, o dia que eu tô trabalhando aqui pra essa turma toda. Então eu já tava já acabada, morrendo de sono, eu não tive como amanhecer o dia. Mas hoje, dia 1, estamos aqui já 1 hora da tarde. No churrasquinho, almoço na casa de vó de novo, porque sobrou muita comida, graças a Deus. Bom, o pessoal ali jogando dominó. Estamos aqui felizes, com coração grato a Deus. E que este ano a gente consiga realizar muitas coisas. Eu tô com o meu coração muito grato. E eu quero, deixa eu ir pra um lugar com mais silêncio, né? Pra falar o que eu queria falar pra vocês. Eu quero agradecer muito o carinho de cada pessoa. Gente, vocês não tem noção de quando eu encontrar alguém na rua e falar pra mim que gostou do meu vídeo, que sorriu, que gostou, entendeu? Que me dá um abraço apertado. E as minhas... Isso aí pra mim é a minha maior gratidão. Muita gente pergunta, Yasmin, você recebe aqui no canal? Você recebe do YouTube? Você ganha dinheiro? Porque você grava faz tempo. Eu não ganho dinheiro nenhum. Não estou preocupada, assim, com isso. O que eu não quero é perder meu canal. O que eu não quero é deixar de postar. O que eu gosto de postar, de fazer vídeo, de gravar os momentos. E postar pra vocês e ver que alguém gosta, que alguém se identifica, que alguém pega alguma dica, entendeu? Então eu sou muito grata por isso, né? Que esse ano de 2019 possamos estar juntos, firmes e fortes aqui no canal. Então, um super beijo pra todo mundo. Receba o meu abraço. É isso, gente. E acompanha mais um pouquinho aqui do nosso Dia em Família, né? Tchau, tchau. Beijo. Meus amores, hoje é dia 1. Olha o pessoal que eu estou aqui, amor. Mostra o pessoal aqui. Minha família. Dá um oi, gente, pro canal. Oi! E eu estou aqui, linda e bonita, fazendo fogo, hein? Quer dizer... Churrasco! Nós estamos no gabato passar aqui. E acompanha aí esse dia comigo. Ela está fazendo churrasco! Chegou, hein? Mota a sua, peraí. Mota a sua. Quem está ganhando aqui, pirraia? Arrasou, viu? Meu amor. Robertinha do Zera. Lilinha. Minha prima aqui. O passarinho. Filiquito e papagaio. Meus irmãs gatão. Gente, minha mãe aqui. Vai, mãe. Fala aí, mãe. Oi, gente. Aqui é meu irmão Reginaldo. Aqui é meu irmão Beijo, né? Olha. Um gato solteiro, olha. Uuuu! E aí, mãe. A minha mãe. E aí, mãe. E aí, mãe. E aí, mãe. E aí E aí